E salve salve rapaziada, beleza tranquilidade, como é que vocês estão galera tranquilo, salve-se marotos rapaziada, espero que vocês estejam muito bem, porque eu também estou bem galera, estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo maroto de Need for Speed Payback mano, isso mesmo, e com a série né mano, que vocês já estão ligados, tunando e acelerando daquele jeito. Hoje galera, estamos com o Mercury Kogar para tunar mano, isso mesmo, vamos fazer o Mercury Kogar de arrancada, dá um look no tamanho dessa nave aqui galera, bom, eu escolhi esse carro aqui galera, porque é o seguinte mano, eu estava navegando ali pelos carros para escolher um carro para tunar, e mano eu vi esse carro aqui grandão e antigo, e eu pensei assim mano, por que não fazer um carro de arrancada, já que ele de fábrica tem 335 cavalos mano, Então galera, eu resolvi né, pegar ele, colocar um visual nele de arrancada, tá ligado, vou fazer ele de arrancada e depois posteriormente eu vou e meto uns card nele para ele ficar pesadão de arrancada daquele jeito né galerinha, então vamos que vamos sem mais delongas, que o bagulho é uma bomba tiozão, cê é louco. Bom galera, vamos aqui então, vamos marcar aqui a nossa querida, nossa querida garagem né, vamos descer para fazer aquele testezinho com o carro né mano, vamos sair aqui na maciota, papum, tranquilão, entendeu? Vamos fazer um teste já aqui de pilotagem com ele para ver se o bicho já é brabo né mano, para ver se ele é, se ele é brabo mesmo. Galera, é o seguinte, antes de mais nada eu já queria falar para vocês a parada, para quem não sabe, quem não assistiu o último vídeo aí, quem não vem assistindo os vídeos, queria deixar o recado aqui galera. Galera, vocês podem ver que até o fundo da minha face 5 está diferente tá, porque eu estou em São Paulo, e o que que acontece galera, aqui em São Paulo eu não estou com o meu volante, eu trouxe só o meu setup para cá e não estou com o volante galera, então a série do Euro Truck que precisa do volante, eu só vou voltar com ela, tá rapaziadinha, assim que eu chegar em Campinas. Aí você fala, ah Gali, quanto que você vai voltar para Campinas? Dia 5 de janeiro eu estou voltando para Campinas, tá galerinha? Aí vai voltar tudo ao normal o canal com 3 vídeos por dia, tá bom? Mas por enquanto, até dia 5 vão ser 2 vídeos todos os dias, tá? Até eu voltar de viagem, beleza? Espero que vocês entendam aí, tá, e não fiquem tristes comigo, porque realmente eu não tinha como trazer o volante para cá galera. E eu também não tenho como estar gravando mais do que 3 vídeos aqui para vocês por dia, porque fica aí, fica difícil para mim, porque eu estou viajando, é complicado de eu fazer todos os corres e gravar 3 vídeos aqui, entendeu? Então, eu vou gravar 2 por dia para vocês, tá? Enquanto isso, vamos indo lá para a garagem, já chegamos na garagem na verdade né, que é aqui embaixo aqui no aeroporto, estamos chegando aqui nela já, daquele jeito. Vamos virar aqui e cortar um caminho aqui ó, é mais rápido né, aí ó, vai virar um cavalinho de pau aqui ó, isso é louco tiozão. Esse Mercury aqui vai dar bom aí, que o bichão é da hora hein mano, ó, vai mexendo, o bicho é grandão velho, isso que é da hora nele né, a hora nele é que ele é bem grandão mesmo. Vamos entrar na garagem aqui daquele jeito, vamos lá hein galera, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do carro, vamos lá, tem 335 cavalos assim como eu disse, A velocidade máxima dele é de 195, vai de 0 a 100 em 5.37 e faz 1 quarto de milha em 14.03 segundos, beleza? Vamos dar um look no carro aqui para vocês verem ó, aqui na luz da garagem né, olha que bonitão que é mano, ele é muito bonito esse carro aqui galera, simplesmente sensacional esse carrinho aqui mano. Mas vamos lá galera, vamos começar a tunar esse brabo aqui né galerinha, vamos começar a customização visual, começando do capô né, vamos colocar esse daqui ó, pretinho, que já é para dar um visual de brabo nele mesmo. Vamos colocar o, aqui na, nessa parte vamos colocar o alquimista, faróis dianteiros, hum galerinha, não sei se eu deixo, por enquanto eu vou deixar esse daqui, depois vamos colocar as paradas na frente dele primeiro, depois a gente decide o que a gente vai pôr. Olha essa frente dele aqui ficou legal ó, ficou legal, ficou bem bacana, gostei da frente dele, vamos ver os paralamas dianteiros aqui que dá para colocar, eu não quero deixar um carro muito, sabe, tipo assim galera, muito, muito diferente do que ele é mano, porque senão vai ficar muito zoado tá ligado? Mas vamos deixar essa parada aqui que dá uma pegada meio futurista no carro né, ficou muito louco, eu gostei mano, olha que dá para colocar na saia dele aqui ó, a saia aqui ia ficar legal hein, ó, dá uma pegada meio futuristona no carro né velho, ficou muito louco né, vamos ver aqui, colocar a mesma parada aqui a gente. Galera, agora, agora que embaçou hein, agora que eu não sei o que eu vou fazer aqui hein galerinha, tem uma alongada no carro aqui, tá vendo, vocês perceberam aqui ó, nossa aqui é da Mercury ó, ia sair um pouquinho para fora, essa daqui é a que eu coloquei ó, aí tem essa, tem essa e essa ó, vou colocar essa daqui hein galerinha, para dar um contraste, vai ficar top, tá ficando top hein, tá ficando top a nave hein, eu não vou colocar aerofólio não galera, só se tiver aerofólio que deixa ele muito lindo, então não tem nenhum que deixa ele muito lindo ali, um aerofólio, nossa olha esse daqui, galera dá um look nessa luz traseira que eu coloquei nele aqui mano, olha isso, ficou top hein, vou botar um difusorzão aqui no central né, vamos colocar um desse aqui, vamos ver um escapamento da hora, ó, esse aqui ficou muito louco nele hein galera, ficou top hein, olha a traseira desse carro aqui, acho que foi um carro com a traseira mais bonita que eu fiz até agora galera, foi esse daqui mano, esse ficou bonito hein, esse retrovisor, tô vendo retrovisor no meu carro, vou colocar esse daqui ó, ficou da hora hein, ficou top hein, ficou um carro meio futurista né galera, eu gostei mano, o que vocês acharam aí, vocês curtiram? vou botar um vidro pretão nele aqui ó, pra ficar do mal mesmo, carro do mal mesmo, pra ninguém ver dentro, tá ligado? bom, vamos ver agora aqui, beleza, agora o que que faltou foi as rodas e os faróis dianteiros, aí tem isso daqui pra colocar na frente galera, mas eu acho que se eu botar aquilo ali não vai combinar, então vou deixar a frente dele original mesmo, entendeu? vamos botar uma roda aqui diferente na frente, tem que ter uma rodona bem louca na frente aqui, tem que ser uma roda pra combinar com o carro, o carro é futurista? então vamos botar uma roda que combine com ele, certo? vamos ver aqui uma roda bem legal olha essa daqui ó essa daqui, essa daqui original que tá nele é legal galera tá vendo? só que tem que ser cromada né nego? cromada né vamos tentar aqui achar uma outra olha essa daqui, essa daqui é legal também quero colocar uma cromada galera, uma cromada bem top mesmo, sabe? vamos ver aqui o que que tem de bom olha essa daqui é legal ó eu queria colocar uma roda brava mesmo, bonita cromadona, olha ou uma daquelas rodas de muscle car bem aquelas que fica bem bem invocadona mesmo, sabe? olha essa daqui que legal não sei hein galera, agora eu não sei o que que eu coloco hein manos? agora ficou feia a coisa pro meu lado hein já sei, vou postar roda aqui vou postar roda aqui na frente vamos ver se dá pra mexer no tamanho dela dá pra mexer vou postar aqui na frente porque a cor dele eu vou colocar uma cor muito louca dar pintura cromada cromado olha isso aqui galera ó mas a tinta, dá pra botar uma tinta mais clara aqui assim ó tá cromada aí ó, nossa ficou bonita essa daqui hein essa ficou chave hein galera vamos botar um não dá pra colocar nenhuma pinça pinça não vai dar disco de freio vou botar o speed hunter né ah, entendi pra colocar a pinça precisava colocar primeiro o disco de freio né galerinha depois tem uma pinça vou colocar essa pinça amarela nossa, essa amarela é muito louca hein galera nossa, essa amarela ficou bonita hein essa ficou top agora tem que lembrar qual que é essa roda aqui que eu pus no carro né mas vamos lá rodas editar vamos trocar a roda primeiro essa aqui ó foi essa roda aqui que eu coloquei beleza tamanho da roda vamos colocar a maior zona pintura cromada isso pintura do meio ok o que que é o material é cromada é lógico ficou top hein ficou bonito mano eu curti galera o que que vocês acharam vocês gostaram eu gostei demais vamos botar um pneuzão aqui diferenciado olha esse pneu que louco galera olha esse aqui cheio de dente mano muito top ficou mano vou botar aqui uma primeiro disco de freio speed hunters a pinça é amarelinha mano mano esse carro ficou doido hein esse daqui foi um dos carros mais doidos que eu já fiz galera dá um look nesse veículo mano que coisa mais linda ficou muito bonito vamos rebaixar ele deixar ele socadão nossa senhora esse ficou bravo hein vou nem mexer em cambagem dele nem nada deixar ele normal assim ó confirmar nossa galera agora agora é só mexer no exterior na pintura aqui já era mano olha aqui ó olha essa cor que top olha essa cor marrom aqui ó eu quero fazer uma parada brilhante sabe bem brilhante assim ó pintura diferente mas não vou fazer metálico eu tô fazendo muita pintura metálica hoje eu quero fazer uma parada mais brilhante e tal mas mais diferente tem que ser uma cor que combina com o danado né mano essa cor ficou muito louca nele esse marrom aqui tá vendo ó eu curti a pintura dele é original fica legal também porque fica uma parada retrô e fica uma parada tipo bonita tá ligado não fica feio eu gostei galera a pintura dele tipo assim ó dessa cor aqui mais meio original sabe essa cor aqui assim ó eu achei da hora ó ó várias alterações ficou legal essa pintura nele viu rapaziada eu gostei hein o que vocês acharam deixei a pintura original dar um visual mais retrô no carro tá vendo ó como que ele ficou ó olha isso galera que bacana que ficou tá vendo ó ele ficou retrozão sabe ficou bonitão cara ó ficou com a pintura antiga mas ficou mano ficou muito top esse carro cara gostei demais ficou lindo beleza vamos andar com ele lá fora agora pra ver mano que carro lindo foi um dos carros mais bonitos que eu já fiz galera na moral mesmo esse eu gostei hein esse eu achei sensacional galera olha isso nossa ficou muito bonito velho ficou muito bonito mesmo mano olha isso aqui nossa parece um carro tipo do futuro tá ligado ficou muito lindo cara se a gente consegue rampar com ele ali vou nem rampar aqui vou deixar pra rampar lá na rampa do final mas olha isso daqui galera que top ó dá um look nesse carro como que ficou olha isso ficou lindo demais cara até tirar uma foto dele aqui ó ó olha isso galera como ficou bonito ficou lindo pra caramba galera eu achei simplesmente sensacional esse carro aqui ó sério na moral esse carro aqui sem zoeira nenhuma galera sem zoeira nenhuma sem brincar mesmo sem brincar mesmo foi um dos carros mais bonitos que eu já fiz cara ficou muito bonito mesmo galera olha isso olha isso daqui mano que lindo cara que ficou o carro simplesmente incrível velho incrível 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 ficou muito bonito vamos ver se a gente consegue rampar lá na frente vamos lá vamos ver qual que é a velocidade máxima que ele vai chegar sem soltar o nitro né vamos lá olha isso isso é louco mano isso aqui é a hora que botar uns cards nele galera vai ficar invocado hein é doido ficou muito top muito top mesmo vamos lá vamos soltar o nitro agora hein até louco tiozão muito top mano então galera é isso daí mano mais um tunane acelerando pra vocês Mercury Cougar galera ficou muito top mesmo esse carro aqui espero que vocês tenham gostado porque esse é um dos carros mais legais e que eu mais gostei de tunar até hoje galera muito top mesmo mano então é isso daí galera sorte do like fiquem com Deus é nóis até a próxima valeu falou aí manos tamo junto é nóis galera